Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o chefe, estamos aqui galera de volta para mais um grande vídeo Certo, estamos aqui no nosso querido Cavaleiro Zodico Online, tá galera? Hoje eu vou estar ensinando uma paradinha muito interessante para vocês e espero que eu ajude a todos vocês Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele super like, tá pessoal? Uma coisa que me perguntam bastante nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Twitter E também que eu vejo bastante perguntação dentro do jogo, tá? Se apertando o B aqui, você teve seu inventário, certo? Mas como é que você faz para poder aumentar o seu inventário? Então eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que você faz para poder estar aumentando aqui o seu inventário de boa E também vai aumentar o inventário aqui do seu armazém, tá galera? Como você pode ver aqui, certo? Você apertando no J, tem aqui uma logia do item e-mail, tá? Que você compra alguns itens com cash, né? Se você reparar aqui, tem um tal de gen, certo? Eu tenho 6.058 Esses genes, como é que faz? Aqui ó, tem alguns objetivos aqui, certo? E aqui tem aqui ó, ganha experiência tanto e gen 50, gen 50, gen 50, gen 200, gen 300 Quando ocorrer o tempo que você for fazendo as missões, aumentando de power, também dá gen, também Alguns bolzinhos aí também que você pega também e ganha gen Principalmente nas missões principais, você ganha bastante, tá pessoal? Aí se você apertou o J, o que você vai fazer? Vai vir aqui em funções, certo? Já estava até marcado aqui ó, expansão de slot Tá pessoal? Aí que temos aqui expansão de inventário E temos aqui expansão de armazém Beleza? Eu vou estar comprando os dois Aí aqui, quando chegar aqui galera Aqui está para poder comprar com cash E aqui para comprar com gen Eu vou comprar 2 Você confirma Aqui ó, baixou meu gen aqui Certo? E eu vou comprar aqui também 2 Vou comprar só 1 aqui Esse aqui não aumenta 6 Esse aqui também aumenta 6 Confirma Tá aqui ó Certo? Então beleza Feito isso, você vai apertar o B aqui Você está aqui ó Expansão de inventário Clicou Tá vendo aqui? Com o botão direito Pá Aumentou aqui Tá? Vamos fazer Aí nós vamos fazer o mesmo Em relação aqui Não, pera aqui ó Tem 6, 12 16 Certo? Você vem aqui Abriu Olha lá Aumentou mais 6 aqui Viu aí como é que funciona? Viu aqui como é que é Coisa simples e fácil Tá galera? Você pode aumentar aqui Uma quantidade Muito boa Tá? Só maneira aqui Na hora que você for Só ver Você vê primeiro Antes galera Que você realmente está precisando Tá? Tá comprando esse Expansão de inventário Não gasta tudo O gen Com Expansão de inventário Tá? Por que? Porque você também pode comprar Bastante sangue de ouro Aqui com o gen Certo? Sangue demoníaco também Talvez pra você estar usando Se você está naquela Pressazinha aí E não quer fazer as missões Esperar as missões Diários Pra poder ganhar mais E tal Certo? Você pode estar Comprando aqui Adquirindo com o gen Também Beleza? Então era isso E a dica de hoje Galera Espero que isso tenha ajudado A todos vocês Se ajudaram Muito obrigado E a todos vocês Falou E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho